Olá, bem-vindo ao seu canal Cirurgia Plástica para Homens. Eu sou o Dr. Jacinto, cirurgião plástica, e estou aqui para tirar todas as suas dúvidas. Hoje eu vou falar sobre medicação para reduzir a ginecomastia. Fica aí que é bem interessante. Te peço primeiro que deixe um like, ajudando esse canal a chegar a mais pessoas que como você precisam saber mais sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado. Não é só remédio para diminuir a ginecomastia, que eu vivo falando que vocês não devem tomar. É qualquer remédio. Isso daí é como você entrar numa floresta fechada sem um guia. É como entrar numa floresta fechada sem um mapa. Você vai se perder. Não vai ter quem saiba te orientar para onde você tem que ir. E vai dar um problemão. Não é isso mesmo que acontece? Pois bem, é a mesma coisa tomar remédio sem a supervisão do médico, que é o guia. Quem sabe o que está fazendo? Escutar no YouTube ou em qualquer outro lugar, na academia, que você tomar este, isto, aquilo, diminui e fazer isso, tomar remédio pesado. Às vezes, remédios que são usados para câncer, sem o acompanhamento de um médico, é uma loucura. É entrar naquela floresta lá, de noite, sem um guia, sem uma lanterna. Você vai se perder. Entendido? Remédio, gente, é coisa séria. Cada pessoa reage de uma maneira. Tem remédios que são mais sérios ainda e que as pessoas tomam como se fosse uma aspirina. Você pode tomar, por sua conta, aqueles remédios que estão para fora do balcão na farmácia. É um laxante, é uma aspirina, é um anti-flamatório, é uma coisinha assim. Isto daí você já sabe quando você precisa tomar, isso não vai fazer mal para você. Do balcão para dentro, tem que ter receita. Eles vendem sim, mas tem que ter receita. Se você não for procurar um médico para tomar essa medicação, você vai procurar um médico depois. Às vezes com um problema sério, bem sério. Não estou falando só de ginecomastia, para qualquer outra coisa. Isso é um conselho amplo que você também pode me ajudar a divulgar para os outros. Não é para forçar ninguém a ir no médico, não. Mas você fazer isso sem o aval de um médico, é uma loucura. Eu sei que você não vai fazer, tá bom? Era isso. Espero que essa ideia de tomar medicação sem acompanhamento de médico, nunca mais passe pela sua cabeça. Combinado? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. É um prazer estar aqui com vocês. As dúvidas que vocês tiverem, por favor, deixem aqui nos comentários. A gente fica muito feliz de responder a todos vocês. Abraço, até o próximo vídeo.